Acalmar ou expandir? Se inspirar ou realizar? Encontrar a tranquilidade ou abraçar o movimento? O próximo passo é você quem decide. E o contato com o mundo está ao alcance das suas mãos. Onde o tempo parece passar diferente. Onde a luz faz parte da decoração. Onde o ritmo não vem do mundo, vem de você. Aqui, a comodidade e a calmaria coexistem juntas. As ideias renascem com o sol. E as possibilidades crescem a cada dia. Em um lugar plano, iluminado e lá no alto. A vida tem espaço para acontecer diferente. Para acontecer do seu jeito. Em breve, em uma região única. Surge no horizonte mais um imóvel inconfundível. Ampio. Feito para viver em plenitude. Amor. 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 Obrigado.